Olá pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast, esse é o podcast de número 22 e hoje o nosso objetivo é falar sobre desenvolvimento profissional e carreira. E aí como eu tenho uma boa reflexão da empresa, eu quis trazer o Charles, que começou como estagiário, virou sócio da Contropax e depois virou sócio do grupo da sua grande maioria de todas as empresas. Então a gente trouxe ele aqui hoje para ele poder falar um pouco da sua projetória, de como foi vir essas situações, de o que ele acha que você já tem aqui e você poder se inspirar na carreira profissional dele para um belo exemplo de fato. E aí Charles, tudo bom? Tudo bem. Então vamos lá, como é que foi a sua seleção de estágio? Um mesinho, desde o começo. Pronto, desde 2014 mais ou menos, Valdemir, que eu vinha buscando estágio, eu já participava de projetos na faculdade, de bolsa de iniciação científica, iniciação acadêmica. E aí com base nisso, eu já tinha vivenciado ali um bom tempo, um ano e meio ali em bolsa, e eu decidi o que? Porque não, agora é o momento de ganhar outro patamar, outro local. E aí eu botei meus currículos ali como estágio, na verdade eu nem recordo quando eu coloquei para Contropax, foi tanto currículo, que eu tinha jogado aí por e-mail, né? E acabou que eu tive a oportunidade, eu lembro que era ainda na época do endereço ali do Montese, que hoje a gente está localizado na Odeota. E aí você fez a entrevista, eu lembro como se fosse hoje, foi meados de fevereiro, março de 2016. Eu cheguei, a gente foi lá em cima, a gente bateu um papo, algo bem tranquilo. Na época a gente precisava fazer alguns deslocamentos para ir para os órgãos, eu tinha modo de saber facilitar, eu acho que isso aí foi um ponto positivo na minha seleção. E com base nisso eu consegui ter a seleção, participei da seleção, passei, comecei fazendo parte do setor contábil, na parte da questão de auxílio, de auxiliança, mais essa parte assim. E foi a partir daquilo que eu comecei a entender que o meu caminho era a partir daquilo. No sentido de que o âmbito empresarial, eu fazia faculdade na época, eu estava no terceiro semestre, né? Que o âmbito empresarial era aquilo que eu queria de fato seguir, né? E com base nisso eu comecei a entender quais eram as nuances do setor, o que é que eu precisava fazer para melhorar. Comecei de fato a incorporar a cultura da Contropax no DNA, a gente em meados de 2016, a gente era um médio poste, pequeno para médio poste, né? De relação ao escritório. E de fato eu queria desenvolver uma equipe, né? Essa era a minha missão. Eu ver equipes, eu ver cultura e com base nisso a gente conseguir desenvolver por longos anos ali de parceria. No caso hoje a gente faz, eu faço cerca de nove anos aqui de Contropax e isso é fenomenal. Eu me orgulho muito de ter iniciado aqui com a gente, né? E ter conseguido chegar nesse caminho. Charles, é assim, mas vamos, já que você está aqui agora, né? Mas vamos lembrar de algumas partes que eu acho tão interessantes, né? Sim. A parte da moto foi bem para esse cara da moto, sabe? Eu achei realmente que na processos seletivos seu, você tinha o perfil adequado que eu vejo nas pessoas, que é um perfil que realmente dedicação, enxate de trabalho, complemente com aquilo que faz, né? Um perfil que realmente tem garra ali, quer desenvolver e não desiste em nenhum processo tão tipo assim. E também sabe colocar seu posicionamento. Poxa, ó Demir, eu acho que é melhor assim, eu acho que é melhor assado. E aí você vai se posicionando tecnicamente, comportamentalmente, com o característico que eu fui vendo ali em sua. Poucos, poucas, que a gente vê poucos na entrevista, né? E depois alguém já lá, eu volto de acreditar de ambas as partes, né? Mas Charles, na parte do estágio especificamente, tu passou quanto tempo de estágio aí, mais ou menos aí? E como é que foi mais ou menos esse estágio pra ti, com o Luto do Recoro? Faz nove anos, sei, mas vamos lá, tem essa gordura na cabeça aí. Pronto. A parte do estágio, eu passei cerca de dois anos e cinco meses, seis meses, né? Nessa parte do estágio. De fato, como eu estava ainda participando de muitas cadeiras da faculdade, em algum momento eu entendi o quê? Que eu tinha que passar pra outro patamar, que no caso seria a minha promoção, né? E eu acabei estendendo um pouco esse estágio, às vezes eu penso até que foi por vontade minha, no sentido de que eu tinha que direcionar um pouco do meu tempo também pra faculdade, mas também eu queria dedicar também a Contro Pax, né? Então eu passei, em média, dois anos e seis meses. Dois anos não, acho que eu vou passar dois anos e seis meses. Foi dois anos e seis meses. De estágio já? Foi, não, acho que menos. Claro que foi menos, mano. Porque dois anos é por causa de estágio, acho que eu passo um ano e quatro meses, uma coisa assim. Não, continua, mano. Então foi com base de seis meses, um ano e quatro meses. Enfim, né? Eu passei esse tempo como estágio, após disso eu fui promovido pra assistente, né? E dentro dessa trajetória, eu comecei a entender o quê? Que a cada promoção que eu vinha ter na Contro Pax, foi por conta de pontos que eu consegui implementar, que eu consegui colaborar, que eu consegui, de fato, gerar um resultado naquilo. E é importante entender isso, porque como até hoje a gente prevalece uma cultura de merecimento, uma cultura de pertencimento, isso faz com que hoje, por exemplo, a nossa, toda a equipe que a gente desenvolveu dentro desse período, a gente consiga, de fato, passar esses valores, né? Que, de fato, a gente consegue até destinar esses valores, tanto é no âmbito da Contro Pax, que é agarro, comprometimento, em busca de resultado, atendimento de excelência. Então, todos esses valores eu consegui, de fato, incorporar no meu DNA. E, querendo ou não, a gente repassa isso pra equipe, né? De forma espontânea. E isso faz com que a gente gere, de fato, resultado. É tanto que nas entrevistas que a gente faz, né? A gente foca muito na questão da meritocracia, né? Que, de fato, a Contro Pax é uma vida de mão dupla. O colaborador, ele entrega resultado, a gente, de fato, reconhece ele. E eu acho que essa cultura, alinhada à tecnologia, processos e gestão, faz com que a gente consiga ter uma equipe forte, né? De fato, que consiga entregar resultado. Entendi. Mas, ó, eu queria que tu focasse o seguinte, tá bom? Foca pra mim em tu pensar o seguinte, cara, aqui foi o estágio, aqui eu vi assistente, aqui eu vi uma transição entre auxiliar e analista juntas, né? E desde esse processo daqui, depois tu veio, virou coordenador, tá bom? Aí eu queria fazer a pergunta aqui. O que foi que tu achou naquela época, assim, pensando como se fosse naquela época, tá bom? O que foi que te trouxe essa capacidade de virar assistente, analista, e depois construir, virar um coordenador de setor, entendeu? Entendi. Quando a gente vai desenvolver algum processo, desenvolver alguma demanda pra trazer um resultado, a gente tem que entender o quê? Que dentro daquele processo a gente precisa de equipe, né? Sim. Pessoas boas, que estejam, de fato, aliado com a cultura da empresa e que a gente consiga desenvolver da melhor forma aquela demanda, né? Certo. Então, assim, como o setor contábil era um setor, de fato, que estava em desenvolvimento, né, desde aquela época, eu entendi que eu sozinho não conseguiria fazer um resultado, entregar o resultado de forma satisfatória. Então, com base de todo o processo, com base de todo o organograma que a gente construiu, a gente precisou selecionar pessoas boas, né, dentro daquela situação, e com base nisso, quando eu comecei a desenvolver aquelas minhas habilidades, né, não só de assistência, como de sim, fazer um trabalho de análise, entregar resultado pro cliente, conversar com o cliente e conseguir passar propostas de melhorias pra empresa, isso fez com que eu se tornasse, dentro daquela situação, um analista de fato, né? E como a gente precisa de analistas e assistentes auxiliares, eu consegui, dentro daquele período, né, estruturar pessoas, montar estratégias, pra gente conseguir se montar um setor, e foi com base nisso que eu passei pra o Procáculo de Coronador, né, com base nesse reconhecimento dentro daquela estrutura. Entendi. Ó, pessoal, uma coisa aqui que é muito importante a gente trazer aqui uma claridade até maior do que o Charles explicou. Ele era assistente por quê? Porque ele assistiu às demandas, e sobre essas demandas, ele ia evoluindo. Então, ele tava ali como assistente operacional no dia a dia, executando os processos, fazendo a sua evolução em tudo. Então, qual foi o insight dele pra virar um analista, né, pra construir a carreira dele de analista? Ele começou, realmente, a analisar aquilo que ele fazia, e o que outras pessoas também faziam. Com base na análise que ele fazia, ele começou a pensar o quê? Quais são os pontos de melhoria que poderiam ser executados, e com base nesses pontos de melhoria que poderiam ser executados, como ele poderia sugerir isso ao cliente, para aprimorar a gestão patrimonial, financeira e econômica da empresa. Olha, pensa, olha, esse detalhe do podcast, especificamente, é um detalhe simples, básico, é o que transforma, realmente, você sai de um assistente para um analista. É exatamente o que as duas palavras representam, sabe, Charles? Sim. Eu gosto muito quando eu pego qualquer palavra, às vezes, quando eu vou tentar entender o realmente significado dela, eu gosto de ir no próprio dicionário, sabe? Ah, você consegue identificar a determinação. É você ter capacidade de se agarrar aqui e gerar aquele ensaio. Não, mas não é um conceito filosófico maior da etimologia da palavra, da origem da palavra. Então, o conceito da palavra assistente é você assistir o processo, você assistir, executar operações, fazer tudo ali. O processo do analista é ter a capacidade de fazer e analisar aquilo que faz e ver pontos de melhoria. Olha a riqueza da mudança aí. É um salto, Charles, muito alto, mas se você tiver consciência daquilo que faz e como faz, por que faz e qual é o objetivo, você consegue. Entendeu? Então, o grande detalhe aí é o processo de maturação dessa jornada do assistente para o analista. E aí, isso independe se for na área de departamento pessoal, do contábil ou do fiscal ou do legalização ou qualquer outro setor que venha a ser colocado na operação. Entendeu? Muito bacana essa sua percepção. De fato, é importante mesmo entender esses termos que faz com que a gente consiga ter uma visão mais abrangente daquela situação e a gente consiga, de fato, passar isso para a equipe para que eles tenham uma perspectiva de desenvolvimento. É tanto que hoje aqui na Control Pax, a gente tem o nosso plano de cargos e carreiras, né? E dentro daquela estrutura, nós alencamos. Ah, quais são as responsabilidades que um auxiliar deva ter? Quais são as responsabilidades que um assistente? E isso faz com que a gente passe essas metas, passe essas visões de futuro para o nosso colaborador e ele consiga, de fato, entender. Ah, o que é que eu preciso fazer para me tornar analista? O que é que eu preciso fazer para me tornar um coordenador? Um diretor, um sócio? Então, a gente passa esses caminhos de forma clara e transparente para eles e isso vai depender também, basicamente, dele, né? Se a pessoa quiser mesmo se desenvolver, a gente dá oportunidade. É tanto que no nosso plano de cargos, a gente tem do estagiário ao coordenador, subcoordenador, dependendo do patamar que a pessoa quer se desenvolver dentro aqui da empresa. A gente é uma empresa que, de fato, a gente passa o valor que a gente desenvolve para o colaborador e isso vai depender muito do desenvolvimento dele. E Charles, e como é que foi o teu período de coordenação? Quando tu dava na coordenação, quais eram os teus pensamentos ali na condada do contábil? Pronto. Na coordenação, quando você é coordenador de um determinado setor, quais são as principais preocupações que eu tinha? Desenvolver a equipe, desenvolver a equipe para que ela consiga entregar o melhor resultado possível para os nossos clientes. Fazer com que a empresa consiga gerar um resultado a partir daquele setor, ter uma receita satisfatória a partir daquele setor. Porque, é claro, toda empresa tem que ter lucro, né? E é claro que em todo setor, a gente precisa ter uma rentabilidade específica. Então, a minha maior preocupação era gerenciar a equipe e, de fato, ter que a equipe desenvolver os melhores resultados dentro daquela margem ali que a gente espera. Entendi. Então, o teu pensamento como coordenador era mais focado no desenvolvimento da equipe e rentabilidade do setor dentro da operação, né? Isso. Hoje em dia, pessoal, o que acontece? Às vezes, nós queremos ver apenas um ponto de vista, sabe, Charles? Sim. E você, quanto à organização, você tem que entender qual é o seu resultado. Por exemplo, vamos dizer, por que é que a conta que eu pago se é a melhor empresa para se trabalhar? Porque a gente tem um plano de carros salários, porque a gente tem mais de 15 benefícios para assistir nossos colaboradores, porque a gente busca dar um assistido de bem-estar social, e também porque a gente busca também que todos os colaboradores possam ter uma evolução. E essa evolução depende da Contropax, mas depende muito mais da pessoa que faz parte do time. Então, quando você faz parte do time, é por isso que eu estou aqui no Charles hoje aqui para contar a história dele, da forma dele, porque aí você acha, poxa, o cara começou como assistente, tem nove anos de empresa, né? E acho que tu nasce sete anos, quando tu virou, está com dois anos como sócio? É, dois anos. Foi ano passado. Ano passado? Ano passado. Começou ano passado. Começou ano passado, né? Foi em dezembro, né? Foi em dezembro, ano retrasado para ano passado, desde a transição. Aí em janeiro começou. Em janeiro eu comecei já. Foi. Então você vê, realmente, qual é o perfil da Contropax. É um perfil, uma empresa que gosta de formação de base. Então eu fazia muito tempo que eu tinha na minha vaga para estagiário, e eu falei que não, a gente vai voltar a formar os estagiários, porque a gente acredita na formação de base da cultura da Contropax, entendeu? E aí, com essa forma, a gente quer buscar colaborar de fato. Mas, Charles, quando foi que tu começou a imaginar que tu poderia virar um sócio da empresa? O que é que tu começou a imaginar? E o que tu começou a fazer e a se comportar que eu acho que foi um diferencial para ti? Pronto. Eu lembro até hoje, que foi até que você tinha me falado. Ah, todo projeto que eu recebia, eu conseguia agarrar e conseguir extrair algo benéfico daquilo. É tanto que eu entrei como um estagiário do Contábil, desenvolvi ali os cargos, estagiário, auxiliar, assistente banalista, coordenador. Também peguei o projeto do Societário, que foi a questão do nosso setor, que faz alterações estatuais, emissões de licenças e acompanhamento dos nossos clientes, um setor também muito importante. Desenvolvi também outros setores, foi a questão do imposto de renda, que é um período bem complicado ali, entre março e abril, porque os clientes necessitam dessa assessoria. E outros projetos também da nossa área de tecnologia, que a gente conseguiu desenvolver uma estrutura melhor, conseguiu contratar uma empresa que de fato consiga nos dar esse apoio. Então, todos os projetos que eu recebia, de fato, eu colocava comprometimento naquilo. Eu sabia de tudo? Não sabia. Até hoje a gente não sabe. Mas o que a gente consegue, o que a gente pode contribuir, o que a gente pode, de fato, agregar naquilo, eu consegui entender que a minha trajetória aqui na ControPax, se eu conseguisse entender tudo aquilo que você me passava, e a gestão em si, e eu, de fato, entregasse algum resultado naquilo, foi a partir disso que eu comecei a entender que eu poderia chegar no cargo de gestão, no cargo de sociedade. E foi quando eu tive a proposta. Claro que dentro dessa proposta tinha vários resultados ali também, para que eu me comprovasse, né? Para apto, para exerciar a sociedade do grupo. E isso fez com que eu conseguisse, e hoje a gente está fazendo essas caminhadas juntos, e de fato a gente está conseguindo brilhar esses resultados. Entendi. Pessoal, o engraçado, assim, é que tem um lado dele, tem o meu lado, né? Tem que ser por dois lados nesse processo. E, assim, realmente esse processo sempre dava um projeto a ele, ele abraçava o projeto, e aí ele caminhava muito fortemente naquele projeto, e chegava o resultado, eu, poxa, gostei. E, assim, foi com o contábil, né? O contábil, assim, foi com o imposto de renda, assim, foi com a legalização, e, assim, foi com a TI. Foi os quatro projetos que ele pegou, assim, para dar um suporte, e dava um suporte satisfatório, bem satisfatório daquilo que eu esperava que fosse usado ali. Ou seja, as empresas precisam sempre ter pessoas comprometidas ao grande processo dela. E, independente de onde você estiver e como você estiver, sabe? Quando você precisa dar sempre o seu melhor, as portas, elas acabam se abrindo, sabe? Eu acredito muito nisso, verdadeiramente, dentro do coração, como gestor, como sócio, como tudo. E, assim, o objetivo é, cara, nem sempre você vai fazer o melhor, mas sempre você vai buscar fazer o que é justo, o que é correto, dentro da evolução profissional. E é por isso que, às vezes, eu fico se levando do processo. Eu me relembro muito, sabe? Às vezes, eu tento até me preparar para se emocionar, porque, segundo o caso, você para para ver 10 anos de empresa, né? Ter 10 anos de empresa, é um processo, de fato, de várias evoluções. E hoje, eu diria até uma coisa assim, hoje eu sou mais apaixonado do que no começo pelo que a gente tem que continuar com o teu país. Porque aquele sonho de tecnologia, de futuro, de resultado, de conquista para cliente, de conquista para colaborador, hoje a gente consegue dar, sabe? E, assim, quando você passa essa visão de que a sua evolução foi por abraçar projetos, entregar resultados, você mostra realmente aquilo que eu sempre gosto de falar, né? Nós somos comprometidos com resultados. Com resultados. De qualidade. Entendeu? Então, isso que é a base da Contropax. E, assim, hoje a Contropax mesmo, que é o carro-chefe, tem três sócios. O Charles, hoje, que começou como estagiário, tá bom? E tem o Lucas também, que é o outro sócio também na empresa, que também foi estagiado da Apple, foi assistente, saiu, passou um tempo fora, aí eles sofriam mais fora, aí pediu para voltar, aí voltou e também tem outro processo muito bonito que o Lucas também construiu também, que pouca gente conhece, tá certo? Então, assim, muito bacana a gente poder compartilhar isso com as pessoas, as pessoas entenderem que verdadeiramente vale a pena o trabalho, vale a pena entregar resultado, vale a pena se comprometer que a bonança sempre chega. Mas, cara, hoje, eu quero agora conversar contigo sobre hoje. Hoje, como é que é a tua função dentro da Contropax? Como é que tu tá vendo as coisas? O que é que tu acha? O que é que você gosta de fazer? O que é que você poderia passar para o pessoal aqui? Reflexão das operações de hoje, como é que você vê hoje? E hoje tu é sócio. Qual é o teu objetivo a partir de hoje, então? Pronto, Valdemir. Como sócio, a gente busca a excelência naquilo que a gente tá fazendo em busca de resultados, né? Todo sócio tem que entregar resultado de uma empresa. Por isso que, de fato, ele entra no quadro societário para contribuir de alguma forma. E aqui na Contropax, atualmente, eu tô com o papel de responsabilidade, de controlador interno dos setores, né? Envolvendo todos os setores ali nossos de operação. A gente tá montando estratégias e estruturas organizacionais para que todos os setores, eles, de fato, consigam se desenvolver estruturalmente de forma independente. Esse é o nosso objetivo. E com base nisso, eu procuro entender quais são os principais gargalos que estão acontecendo tanto na operação como também na gestão. E, de fato, estruturar para que isso consiga desenvolver de forma linear. Esse é o objetivo meu hoje, principal, né? É desenvolver toda essa estrutura, todo esse organograma, que hoje a gente já tem um organograma bem definido, mas sempre em busca de melhorias, né? De aprimoramentos. De aprimoramentos. Isso é levando em consideração o quê? Todo setor a gente tem uma coordenação, né? Dentro daquela coordenação, eu busco semanalmente conversar com eles, entender os gargalos, entender quais são as formas de aprimorar, né? Implantar a cultura na nossa gestão, porque cultura a gente tem que falar toda semana. Toda semana a gente tem que falar de cultura, tem que falar de desenvolvimento, tem que entender quais foram os pontos positivos que foram desenvolvidos ali na semana, quais foram as ocorrências necessárias para ajustar. Então, tudo isso eu estou acompanhando, estou mapeando, porque a gente consiga entregar o melhor resultado para o nosso cliente, né? O nosso cliente, a nossa preocupação é o quê? De fato, é assessorar o nosso cliente da melhor forma, e ele reconhecer nós como escritório, não só aquele escritório que envia imposto, que envia guia, ou que envia uma guia de INSS, mas como escritório parceiro, né? Aquele que quando ele precisa, quando ele chama a equipe de fato para auxiliar ele em alguma demanda, a gente consiga auxiliar ele da melhor forma e deixa ele feliz, para que ele consiga desenvolver a empresa dele, né? E, consequentemente, trazer mais resultado para a empresa dele do que estar se preocupando com essas questões mais operacionais, mais burocráticas. Que esse é o nosso papel, né? De fazer uma redução tributária dentro daquele projeto que ele está necessitando, entregando uma folha de pagamento, né? De forma estruturada, dentro da legislação que é permitido, e também desenvolvendo indicadores, desenvolvendo relatórios que possam, de fato, auxiliar a gestão dele. Que esse é o nosso papel. Então, hoje, atualmente, eu estou nessa parte de controle interno, já passei por vários setores, e, claro, que a gente precisa entender quais são as anuâncias, quais são os objetivos que a gente quer agarrar dentro daquele período e, de fato, conseguir o melhor resultado possível dentro daquela conjuntura. entende isso? Entendi. E, assim, pessoal, dentro desse processo, das principais vertentes nossas, é a tecnologia, entendeu? Então, a gente precisa abraçar, de fato, a tecnologia, é trazer BI, é trazer inteligência artificial, é trazer relatórios, é trazer processos, é trazer aprimoramento, é trazer integração, para que tudo isso dada a segurança e a qualidade de uma boa gestão ao cliente e, também, desde esse processo que você está bem estruturado, automaticamente, a equipe vai ter uma boa evolução. É tanto, Valerio, que atualmente a gente está desenvolvendo o BI para ControlPax, uma inteligência artificial para ControlPax, com base nisso a gente conseguir passar essas informações para o cliente da melhor forma possível e, claro, informações úteis, informações essenciais para a gestão do negócio dele. E, hoje, a inteligência artificial, o Business Intelligence, que é o BI, traz plataformas para que a gente consiga trabalhar o menos possível aqueles dados, mas que isso surte uma gestão, um processo de forma satisfatório para o nosso cliente, que esse é o nosso objetivo. Sim, entendi. Pessoal, Charles, você queria deixar algum recado para as pessoas que estão nos assistindo? Você quer deixar alguma informação, algum direcionamento? O que você gostaria de falar? A gente trazendo aí uma alusão referente ao que você quer de fato desenvolver de propósito, desenvolver de objetivo dentro daquilo que você é bom, é interessante porque você procurar saber o que de fato você é bom. Todos nós, seres humanos, temos uma aplicabilidade naquilo que a gente consegue desenvolver da melhor forma. então, se você acha que você é bom em processo, se você acha que é bom em tecnologia, ou dependendo da área que você quer atuar, de fato, busque se aprimorar naquilo e busque de fato agarrar o que você precisa para se desenvolver que com certeza vocês vão ter uma trajetória longa e de fato consigam desenvolver da melhor forma possível aquilo que você tanto almeja, tanto busca de objetivo. E aí, pessoal, não pense só no hoje porque o amanhã ele chegará, tá certo? E o que eu quero dizer com isso? Busque realmente ter uma visão de longo prazo, não ser imediatista e construir algo sólido com tranquilidade e serenidade. Mas tranquilidade e serenidade no sentido de perseverança porque se você quiser plantar, você pegar uma plantinha, você colocar a semente aqui e começar a aguar, amanhã ela já está ou vai estar de pé já. Amanhã ela já não vai estar não posso dizer, Charles, já dando frutos, entendeu? Então saiba que da mesma forma é uma carreira profissional. Tem uma etapa, sabe, Charles? Tem a etapa que você tem nove anos de empresa, com sete anos virou sócio, com um ano, apesar de eu falar que dois anos sem diferença, estagiário, que foi um ano e quatro meses, mais ou menos que eu me recordo. Você passou aí basicamente dois anos e pouco como assistente, analista, depois virou coordenador, depois teve o trabalho de coordenação, legalização, TI, societário, imposto de renda. Então, poxa, tem uma jornada para ser cumprida, certo? Às vezes, uma pessoa que está com tanto tempo na área e não tem alguns objetivos tão concretos porque quando você vai analisar, não tem uma profundidade intensa do processo. E a constância naquilo que você está fazendo? Só de uma maneira superficial. eu digo muito assim, rapaz, seja apaixonado pelo aquilo que você trabalha, sabe? Às vezes, você desanima, claro que desanima, mas seja apaixonado sempre, sabe? Busque se renovar, inspirar novamente para o que você faz. E por último, eu queria falar para você o seguinte, eu sei que talvez você tenha mandado esse currículo para contropar, você possa seletificar a gente, tudo, talvez você não tenha passado, mas isso não é um problema para a gente, até porque a gente avalia aquele seu momento atual da conjuntura da empresa nas necessidades. Se você quer fazer parte do nosso time, é uma coisa que mais nos deixa felizes na vida é isso, ter pessoas boas trabalhando com a gente, não é, Chado? Então, mande novamente seu currículo, faça seus aprimoramentos, parceria de curso, parceria de seleção, assista esse podcast com carinho, veja o que você vai se escutar o valor, quem sabe um dia não seja você aqui conversando que você possa ter virado um sócio da Contropaz ou até mesmo do grupo da gente e com certeza vai ser uma felicidade não só para você, mas principalmente para a gente que já estamos aqui ter você conosco. E por último, mas não menos importante, Rádio Henrique, queria agradecer sua presença aqui com a gente, sabe, realmente sou muito grato a Deus e por ter trazido você para a Contropaz, ter trazido esse processo, porque, bicho, as coisas são muito importantes, por exemplo, nós não tínhamos nenhum ponto de conexão, ninguém desconhecia nem nada, o cara veio do absolutamente nada, chegou, estagiário, com humildade, se dedicou, às vezes, até largava as coisas na mão dele, porque tinha que delargar, porque a empresa era muito pequena na época, aí era um impor de renda, foi a legalização e foi muita coisa assim e foi por esse motivo, dele pegar e abraçar, se desenvolver, porque hoje ele é sócio, entendeu, dentre tantos outros que abrange o perfil profissional do Chalo. Mas, pessoal, queria agradecer também nossos patrocinadores, que é o AIS e o Talwork, trabalhar com direcistal, sala de reunião, baladar do STP Patrons, que é uma empresa de operação tributária, planejamento e várias análises estruturais empresariais, tá bom? A X-TEC, que é uma empresa de ponto, ponto eletrônico, você pode bater ali para o seu reloginho ali, ver a cidade, ver seus cobradores, horário de chegar, horário de sair. E também, por último, a LocCert, que é uma empresa de 6k digital, tem uma excelente experiência e um excelente atendimento, então são essas empresas que patrocinam aqui o podcast da Contro Pass. Muito obrigado e até o próximo. Um abraço. Um abraço.